Toda palavra dura, necessária, não dita, ela vai acabar te ferindo por dentro. Vai virar uma doença, vai atingir algum órgão seu, dependendo do sentimento que ela causar. Se você deixa de proferir uma palavra dura que era necessária para alguém, para você delimitar seu espaço, para se defender também, às vezes. Porque as pessoas, às vezes, abusam da sua confiança. E se você deixa de proferir aquela palavra para não se apurrinhar ou para não ficar mal com aquela pessoa, é preciso que a gente lembre que aquilo se volta contra nós. Então, aquilo que nos causa tristeza, muitas vezes, vai atingir os nossos pulmões. Aquilo que nos causa raiva vai atingir o nosso estômago, o nosso fígado. É bem importante, às vezes, a gente verbalizar também, viu? Com assertividade.